Fala, meus vencedores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre revenda. Você que tá pensando em o que revender no verão, o que revender, qual doce que você deve revender. Você que não tem tempo de fazer, de produzir, que tá na correria e quer uma renda extra, hoje eu vou mostrar a vocês como que é importante a gente ter algo pra revender. Eu vou falar sobre o meu produto, que é o Saco Alea Gourmeto. Mas hoje eu vou te dar um exemplo do meu produto, como que é importante e como uma renda extra pode te ajudar a ganhar um dinheirinho. Eu vou chamar aqui meu amigo Yuri. Vem cá, Yuri. Meu amigo Yuri já trabalha comigo já há um ano. Ele vem de Saco Alea comigo. Ele é um cara muito dedicado, muito esforçado. E ele vai falar um pouco da experiência dele, sobre revenda, sobre como que é, se ele indica, se ele não indica. Vou deixar de falar um pouco. Como uma renda extra, o que você acha sobre o Saco Alea? Então, galera, Saco Alea Gourmeto, eu acho que é uma das melhores coisas pra se vender no verão. Porque, além do calor excessivo, é algo que do bebezinho ao velhinho gostam de comer. Sabe, pessoal? E ninguém come um só. Ninguém compra um Saco Alea só. É difícil, né? Comer um só. É difícil, é difícil. Então, assim, com a variedade de sabores que o Venanço tinha, quando eu vi lá, eu falei, é isso. E isso tem me ajudado muito no verão. Tu acha que como uma renda extra, tu acha que ajuda? Eu acho que ajuda muito, gente. Ajuda muito. Me tirou, assim, do sufoco. Eu tava, assim, pagando minhas contas, assim, com a corda no pescoço. E, realmente, assim, no período de novembro a março, abril, ali, eu simplesmente relaxei. Sabe, a gente vende muito Saco Alea aqui em Jacarepaguá. Você acha que fora do verão vende? Vende menos, mas vende, né? É o ano inteiro, gente. Saco Alea é o ano inteiro. Sabe, fazemos muitos eventos também. Muito pessoal que compra um Saco Alea, dois Saco Alea, cinco Saco Aleas. Quer fazer a festa do filho, faz os mini Saco Aleas. Sabe, faz a festa do irmão, do pai, do sobrinho. E a gente não para. A gente não para. Saco Alea, o ano inteiro. Até cachorro, gente. Até cachorro toma Saco Alea. Um Saco Aleazinho natural. Pra vocês verem, gente, é que como que é importante, sabe, você ter uma renda extra. Hoje em dia tá tudo caro. É difícil você viver só com uma renda. Tô mentindo? É verdade, é verdade, gente. Tá muito difícil hoje. A gente trabalha muito, ganha nada, não sobra nada pra gente. E, assim, o Saco Alea realmente, assim, me ajudou. É um ano com isso e vou ficar mais dez se deixar, porque... Amém. Glória a Deus. Esse cara aqui é um amigo de ouro. Porque além do Venâncio ser um cara, assim, de ouro, ser um cara trabalhador, realmente, que o produto você vê que é bom, é de qualidade. As pessoas pedem cada vez mais. E a cada verão que passa, nossos clientes aumentam exponencialmente. Então, assim, tô dando a dica pra vocês. Saco Alea Gourmet, do Venâncio, é o melhor que tem. E, falando de outros doces também, gente, é sempre bom a gente pensar, tipo assim, cara, hoje eu tô falando sobre o Saco Alea, mas, cara, é sempre bom você criar algo pra você revender. Seja de uma roupa ou de um doce ou de alguma peça de, sabe, inove, cara. Não tenha medo de investir, cara. Começa com pouco. Cara, você com cinquenta, cem reais, você começa a revender alguma coisa, sabe. No começo é tudo difícil, mas você vai conseguir. E hoje dá o último recado. Pede pra deixar o like. Galera, deixa um like aí. Não desistam. Acreditem no potencial de vocês. Eu também tava perdidão, sabe. Achei o Venâncio no Instagram, assim, falei com ele. Aleatoriamente. Aleatoriamente, sem conhecer esse cara aí. E me respondeu prontamente, me mandou a primeira leva. Não demorou uma hora, eu vendi uns cinquenta sacolés. Glória a Deus. E agora, galera, é só de duzentos pra cima no verão. Não é mentira, vocês podem me cobrar. Mas, olha, deixa o teu like aí. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aí embaixo que a gente vai falar, que a gente vai responder, viu. A gente tá aqui pra ajudar vocês. E, mais uma vez, não desistam dos teus sonhos. A opção de revenda, seja ela de roupa, doce, comida, qualquer coisa, vale a pena. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.